Então pensa como é que eu tô. Vou gravar tudo, óbvio. Tô pensando se eu vou de calça ou se eu vou de vestido. Um vestido assim mais elegante, abaixo do joelho, um escarpão, cabelo com cachinho, uns acessórios assim. Não sei ainda como eu vou. Isabela, obrigada! Rafa, muito obrigada! Gente, a Elisabete é um pecado? Mostra... É, eu acho que eu vou de vestido. Bom dia! Nego, tem. Quer um café? Puro? Só tem cura agora. O homem foi embora? Pelo visto foi, não foi? Ele falou, só tem cura. É, eu falei, eu acho que... É, eu sou bonitinho. É pra viagem, né? É pra viagem? É. Beleza. Só isso? O que é que é isso? Eu só não tenho a cecolinha pra te dar. Não, só a Pix. Oi! Bem, graças a Deus, e você? Bem. Não é que agora só tem o puro? Pode ser. É pra comer esse aqui, já tem dono ou não? Só tenho esse, o bolo e torta. Pode ser. Tá, fica à vontade. Nego, agora só tem puro? Sim. Pode ser? Legal. Se quiser sentar, tá, fica à vontade. Sem pressa. Não, tô com a melhorzinha, eu já saí do ônibus. Ah, é? Tá melhor agora? Ah, agora é meu, né? É? Ai, Deus abençoe, Nego. Muito progresso pra você. Lembra que eu vim de moto de madrugada? Sim. É, telefone. Obrigada, Nego. Posso colocar? Pode. Licença, viu? Ai, Nego, que legal. Que Deus abençoe, viu? Ah, calma. Recentei uma merreca, mas recentei eu tô com doce. Ai, mas você tá certo? A gente tem que procurar melhorias mesmo. Deu? Gente, aqui é de noite. Deu sete. Deu sete. Não, foi bolo, deu seis. De manhã às vezes eu fico vendo suas lives aqui cedo. Esse dia estava estressado, não sei. E com quem aqui? Ai, meu, eu sempre me estresse com alguém. Toda madrugada eu tenho uma pérola diferente. Bom dia, Cacilda. Gente, aqui é São Paulo, Zona Oeste. Qual programa? Chega mais. Isabela, Rafael, muito obrigado. Pode deixar, Mari. Pode deixar. Tiagão, chegou aqui, hein? Obrigadão. Desculpa, cuidado meu. Chuchuzão, deu sete. Sete mangos. Você nem dá bom dia, Jonas. Você para de ser mentiroso. João, obrigada, João. Hoje eu estou procurando de exposição. A própria, nego. Hoje eu realmente estou procurando de exposição, gente. Pela enquete, todos nós estaremos lá. Pode deixar, Lê. Pode deixar. Chegou aqui, hein, Renatão? Valeu. Deus me abençoe. Amém, meus filhos. Sucesso, hein? Eu conto. Valeu. Amei. Bom, então, bom trabalho alargado, velho. Nós trabalhamos com palito, a gravata e... Queimada, menino. Mas você trabalhava assim, era? Olha aqui como ele trabalha. O povo trabalhou. E a gente parava de montar aqui cedo, então ia trabalhar. Gravata, blusa por dentro. Pra quê? Gente, Mari, amanhã, Mari. Ah, é? Estou mais solto agora, né? Uma liberdade agora. Graças a Deus, nego. Graças a Deus. Olha aqui essas horas. O aparelho não vai encher o saco aqui, não, né? Quem? O aparelho não vai encher o saco aqui, não. É. Olha isso, mas você sabe o que eu escutei que você falou? Ai, vou ficar aqui essas horas, tomara que meu marido não me enche o saco. Ai, eu até perguntei, eu falei, mas será? Eu falei, amarelinho. O cara tá amarrado. Eu falei, mas será que esse homem é fanta, mas nem parece? Deixa eu perguntar de novo. Deixa eu perguntar de novo. Deu nada contra, não eu passo longe. Eu também não deu nada contra, não eu falei assim, não. Mas será? Virgínia é sábado. Ai, gente, a Virgínia é top, hein? Ai, se ela me chamasse pra mim no programa dela, eu ia ficar tão famosa. Virgínia, menina, ó, tá, Virgínia, sonho, né? Vamos sonhar, que sonhar é de graça mesmo? Você que pede no Zé de Livre? Não. Tem que pedir nada? Ai, gente, não deixa ela engançar ela de saber disso, não, que ela vai ficar estressada. Você ficaria famosa na Globo, nega. Eu já apareci na Globo, eu fiquei famosa não, mulher. Tem que ser na Virgínia, gente. A Virgínia aí, ó. O povo segue demais, a Virgínia. Gente, quando eu trabalhava com o Zoto, quando eu tava com sono, eu ficava bem assim, ó. Tipo lá, eu ficava bem assim, ó. Porque quando eu trabalhava com o Zoto, eu não tava nem aí se vendia ou não, porque eu ganhava pouco mesmo. Ô, Núbia. Ô, Núbia, sua linda. 9 e meia. Nossa, Duda. Direto, Bobo, fala, Duda. Eu acho a Emily Garcia perfeita. Se pra vocês eu me pareço com ela, por mim, tudo bem. Eu não sei pra ela, né? Henrique, obrigada, Henricão. Deus abençoe, Henricão. Deixa eu ver, Chuchu Zan, se tem um pouquinho... E aí, consegui a informação que eu precisava? Que pena. Por nota? Por nota, pra entregar. Que pena. Eu achei que... Queria tantos. Paga um ajudante. Ô, gente, mas que energia, que hoje eu tô só o Paulo Rabiola. Ô, meu Deus do céu. Queria estar com energia hoje. Ô, Marcos. Lá vem o Marcos. Descer no morro da vossa ovelina. Ei, Marcos. Obrigada, Marcos. Se eu puder, se eu conseguir isso, eu invito aqui meu carro pra dar uma entrada no caminhãozinho desse, né? Gente, que gentil. Ele deu um pedaço... Ai, Tiago. Obrigada, Tiago. Ei, gente, eu vou desarrumar aqui. O café acabou. Ei, Chuchu Zan, acabou. Obrigada. Obrigada. Gente, acabou. Graças a Deus. Ó, tem mil pessoas me assistindo. Eu vou desligar a live agora. Muito obrigada por todo mundo que me ajudou. Esse gordinho aí, seu... Gente, ele não é gordinho, tá? Ele não é gordinho. Isso é rinchunchudo. Ah, não, gente. Mas ele é meu amigo. Ô, Marcos, obrigada. Gente, eu vou desligar a live agora. Mas eu vou desligar, né? Porque eu já terminei. Eu vou ter que dirigir. Aí não tem como gravar a live dirigindo. Vou falar pra vocês. Acompanhe os meus vídeos do perfil. Pra quem quer saber mais sobre minha rotina. Não deixe de me acompanhar amanhã no SBT. Nove e meia da manhã. No programa Chegue Mais, tá? Uma entrevista babado aí. Não deixe de me acompanhar. E saindo dessa live aqui. Vão lá pra live dos gari, tá? O Vitor e o Hitler. Eles são demais e merecem toda a atenção do mundo, tá? E um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Vocês são demais. Obrigada por estarem aqui. Vocês fazem parte disso. E se eu vou estar no SBT amanhã, é porque vocês estão comigo, tá? Um beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus. E não deixe de acompanhar o Vitor e o Hitler. Beijos. É, beijo. Tchau, tchau.